Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o livro Magistério, Desafio de Ferro, da Cassandra Clare e da Holly Black. E quando eu fiquei sabendo que teria um livro da Cassandra Clare e da Holly Black, eu fiquei assim desesperada pra ler. Eu decidi que não tinha importância do que o livro se tratasse, não importava, eu tinha que ler de qualquer jeito. Porque eu adoro os livros da Cassandra Clare, eu adoro os instrumentos mortais, as peças infernais. E eu tinha acabado de ler A Menina Mais Fria, de Cold Town, da Holly Black, e eu simplesmente amei esse livro. Tem resenha aqui no canal, e eu acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano, eu adorei mesmo. Então, pra mim não fazia a menor importância do que se tratava o livro, eu tinha que ler. Podia ser assim de pratos falantes, que eu ia querer ler do mesmo jeito. Aliás, pratos falantes... é interessante, né? É bom, mas vamos parar de loucura. E eu decidi que eu tinha que ler esse livro de qualquer jeito. E quando eu fiquei sabendo que se tratava de um livro que falava sobre magia, bruxos, e que se tinha algumas semelhanças assim com o Harry Potter, eu pensei Ai não, o que foi que elas fizeram? E, ai meu Deus, isso pode ser a fórmula, assim, pro desastre total. Mas depois que eu li, né, eu vi que não, que elas usaram alguns elementos, por exemplo, são três amigos, e tem uma escola de magia, e as semelhanças param por aí. Porque eles usam a magia de um jeito diferente, não tem esse negócio de varinha, as aulas também não são, assim, grandes turmas, são pequenos grupos de aprendizes que os mestres escolhem. Então, é um livro que tem alguns elementos, por exemplo, como eu já falei, são três amigos, mas elas fizeram isso de uma forma diferente, assim. Foi uma ideia muito feliz elas pegarem alguns elementos de um livro, assim, tão famoso, de um livro que todo mundo adora, e transformar em uma coisa, assim, completamente diferente. Esse livro é diferente, ele fala de magia, de escola de magia, de um jeito muito diferente. No começo, assim, você pensa, ah, vai ser mais um livro de bruxos e tal, tem os elementos iguais ao outro livro e tudo mais, só que não, né, esse livro te dá um nó na cabeça e você percebe que não, que não é nada disso, que elas criaram alguma coisa, assim, nova, diferente. Então, aqui a gente conhece o Calum Hunt, Cal, que é um menino que vive com o pai, a mãe dele morreu num massacre, massacre gelado, eu acho, se não me engano, é esse o nome, e que foi provocado pelo inimigo da morte. E esse massacre exterminou a maioria dos velhos, crianças e mulheres, e o pai do Calum não estava nessa caverna onde aconteceu o massacre. Quando ele chegou, ele viu, assim, um monte de corpos, e, pra surpresa dele, o filho dele estava vivo, né, estava com algum problema na perna, a perna dele estava bem, assim, bem destruída, praticamente, e ele ficou, assim, triste por tudo, porque a mulher dele tinha morrido, todo mundo estava ali e tinha morrido, mas ele ficou feliz pelo filho dele, né, estar ali vivo, e até que ele encontra um bilhete da mulher dele, escrito somente assim, mate a criança. E o Calum cresceu achando que a magia era a pior coisa do mundo, era o que o pai dele dizia, o pai dele não queria que ele tivesse nada a ver com magia, ele não podia usar magia, e ele achava que o Magisterium era o pior lugar do mundo, que os magos eram maus, que usavam e maltratavam as pessoas. E quando ele chegou na idade, que ele tinha que fazer o teste, se ele teria que entrar no Magisterium ou não, porque as crianças que têm magia, elas precisam ser ensinadas, não podem ficar assim no mundo, com uma magia descontrolada, então eles são obrigados a fazer esse teste, e o pai do Calum falou pra ele fazer de tudo assim, pra não passar no teste, mas, incrivelmente, ele foi aceito, um dos mestres escolheu ele como aprendiz. Então, não posso mais falar nada, mas esse é um livro muito legal, tem algumas partes um pouquinho mais paradas, mas é um livro muito legal mesmo. E o Calum é um personagem, assim, incrível, eu adorei. Ele é sarcástico, ele não é todo certinho, assim, ele é bem confuso mesmo, e é um personagem, assim, bem característico da Cassandra Clare, mas com alguma coisa a mais, então, obrigada, Holly Black, pelo toque de rebeldia, né, nesse personagem que deixou ele tão incrível. E tem também os amigos do Calum, eu adorei todos os personagens, né, todos têm alguma coisa, assim, de interessante, e todos têm alguma coisa, assim, misteriosa também, e eu acredito que vários deles têm alguns segredos que a gente vai descobrir ao longo dessa série. Então, o final, assim, é bem chocante, né, e eu espero que tenha uma explicação mirabolante pra tudo isso, porque a gente fica, tipo, ué, é isso mesmo? Como assim? E eu espero mesmo que tenha alguma explicação que não seja realmente o que parece, e vamos ver, eu tô doida pra ler os próximos livros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não deixem de clicar em gostei, se inscrever no canal, um super beijo, e até o próximo!